Meus cumprimentos a todos os amigos, trago a informação acerca de um triplo homicídio ocorrido aqui no povoado Maria de Fogo, as três vítimas que por sinal das três duas foram decapitadas, a cabeça foi separada do corpo, são Jonas Lopes Silva, Luiz Pedro da Conceição Silva e Albino Soares Santos. A polícia militar assim soube da situação, se deslocou juntamente com a polícia civil para a localidade e lá chegando puderam então fazer os levantamentos necessários e houve a colaboração de algumas testemunhas e levantaram a situação da seguinte maneira, os moradores lá do povoado Mandioca que faleceram há dois dias atrás, tiveram também na localidade, houve uma troca de tiros e eles prometeram que a situação não ficaria assim, retornaram no dia de hoje, dia 31 pela manhã, onde novamente houve disparos de armas de fogo, estamos levantando se realmente foi troca de tiros, o fato é que os três foram alvejados, alguns também levaram algumas facadas, foram definidas golpes com instrumento pérfluo cortante e as investigações irão continuar no intuito então de levantar outras circunstâncias e outras situações que não chegaram até o conhecimento da polícia. Meus parabéns aos policiais, agradeço as testemunhas que colaboraram e trago então esta grande informação que o crime foi elucidado.